Ele natural, né, Enzo? Caraca, moleque. Chama na fibra, então, aí, Adrianão. Eita. O Pro bateu na traga, mas essa vez vem, hein? Essa vez, se Deus quiser, vem. Ele é atleta do Bruno Santos, é isso aí, Cainão? Ele tá com o Diogo Montenegro, galera, atleta lá do Diogão. Tá voando, mano. E aí, o que vocês acharam da fera? É impressionante. Fiquei mais impressionante. Mas, ô Tugurão, me diz uma coisa aí, mano. Você acha que os moleques são naturais mesmo? E aí, marombada, suavidade. Quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo da maromba? Então não perde tempo e já se inscreve aqui embaixo. E antes de iniciar o vídeo, aquele recadão lá da madrugão. Se tá precisando de suplementação, corre lá na madrugão e usa o meu cupom MN pra aquele descontar a sua exclusiva. O link tá aqui embaixo na descrição. Galera, vocês já devem conhecer essa casa aqui, né? Então se liga quem eu vim ver aqui. Fala aí, galera. Saca só aqui, ó. Com quem eu tô aqui, ó. Manda um salve aí, Tugurão. E a fera veio parar aqui, ó. Mano, avançou uma romba. Diz aí, Ivan. Treinão de peito e prontar junto. Fica ligado. Eu, ó, tô burro que vai puxar, hein? Vou filmar os caras lá, ó. Não, e você sabe como é que chamam lá? A academia? Como? O calabouço. CT do peito, mano. Aquela parte ali do... Aquela vaquina ali. Não, então você já fica ligado. Esse aqui também é fera. Tá aqui, ó. Natural. Sarão. Manda aí, mano. Ó, caramba, moleque. Os natural aqui tão brabo, hein? Daqui dois meses. Pode aguardar aí que eu vou estar nos palcos aí também. É isso aí, mano. Eu vou estar lá também acompanhando. Mas, Tugurão, me diz uma coisa aí, mano. Você acha que os moleques são naturais mesmo? Ou vieram de Marte? Você que já acompanha a galera aí há um bom tempo. A rua, a rua, né? A quebrada me ensinou que a palavra do homem tem que ter validade, né? Tem que ter validez, né? O que os caras estão falando, pai? É isso aí que eu falo, mano. Tem que honrar o saco no... Eu também falo isso daí. Então é isso daí. Vamos lá gravar lá? Bora gravar o treinão aí? É isso aí, mano. Tá voando, mano. E aí? Tá curtindo? Como é que tá, mano? Tá maluco. É mudo, mano. Tô de bola. É o sonho de qualquer não estar aqui na mansão, no calabouço, onde todo mundo fala. É isso aí, mano. E sabadão? Como é que tá? As expectativas? Ih, confiante demais, filho. Tô pra dentro, filho. Isso também, né? Não tem como não tá confiante, né, mano? Aí. Tá que tá, moleque. É isso aí, mano. Fala aí, galera. Tô aqui, ó. Com o Fonsecão e com o Alemão. E aí? O que vocês acharam da fera? É impressionante. É impressionante. Impressionante. A gente se fala, no vídeo não tem nada a ver. Pessoalmente, né? Pessoalmente. É muito melhor. E no vídeo já é muito foda. E o que mais impressiona mesmo, pô, é ele chegar nessa qualidade, nessa densidade pro natural. Natural, verdade. Pro volume, né? Porque tipo, tem muito cara natural, que você olha assim, vamos dizer, ele é razoável. Na hora que ele arma a pose que fica bom, ele já é bom relaxado. Filme relaxado. Ele já é grande, ele já é blocado, já é intervalo. É, é uma genética. Context 1T, a amassão muscular. É, é irritado, né? Só mais dois queninos e sobe na Clássica de NPCs. Só mais dois. Segura o menino aí, hein? Vai ser o terror da Clássica. Valeu, mano. Valeu, irmão. Satisfação. Tamo junto. Valeu, alemão. Fala aí, galera. Eu tô aqui, ó, com o Rodrigão, que eu já conheço de uma cota já lá na internet, lá do Instagram. O moleque tem um shape foda, mano. Diz aí, Rodrigão. Como é que tá, mano? Tá tudo bem? Como é que tá aqui o seu estadinho na Mansão Maromba? Como é que tá as coisas? É outra energia, cara, de estar aqui dentro. Quem treinava lá na Bahia, hoje, tá aqui na Mansão Maromba fazendo esse treino. Fazendo a minha preparação agora, que graças a Deus vai dar certo. E você tá com o Diogão ainda? Como é que tá? Tô com o Diogão. Tá com o Diogo Montenegro, galera. Atleta lá do Diogão, no shape. Manda um duplo bíceps aí pra nós, vai. Vai, tira peito ou não? Vai sacar? Saca, mano. Quer sacar, saca. Sem erro. Esse aqui é brabo, galera. E ele posa demais. Já vi as poses dele. Depois eu vou marcar aqui embaixo o Instagram pra vocês darem uma olhada aí. O bicho é brabo mesmo. Moleque, aí sim, Rodrigão. Fera demais, mano. O cara é brabo. E você sobe quando agora, Rodrigão? Qual o próximo passo aí? Vou subir em maio. Dia 21 de maio. Pela Crest Physique. Que é o meu sonho, né? Eu venho trabalhando os pontos fracos pra dar o meu melhor no palco. É isso aí. Vamos tá lá, então, junto, Rodrigão. Se cuida, meu mano. Quer mandar aí um recado pra alguém? Falar alguma coisa? Agradecer alguém? Patrocinador? Não sei. Eu quero agradecer demais aqui ao Toguro que me fortaleceu nessa... Me dando essa força aí, me ajudando pra estar aqui e realizar meu sonho, né? Então, eu quero agradecer demais a ele aí. E os caras dariam um suprimento que, se não fosse por eles, eu também não estaria aqui. É isso aí, monstro. Ele tá meio ofegante porque o bicho tava treinando forte aqui, galera. Por isso que... Eu tava fazendo quadríceps hoje. Então, aí... Mas é isso aí, Rodrigão. Boa sorte aí nos treinos, boa sorte na competição e tamo junto, mano. Valeu. Fala aí, galera. Saca só aqui, ó. Caião. Encontrei ele aqui na Mansão Maromba. Ele é atleta do Bruno Santos, é isso aí, Caião? Sobe esse final de semana. É isso aí, na Classic, né? É isso aí. Mostra aí o Chico pra nós, então, Caião. Eita, o moleque tá bem, hein? É, galera. Aqui na Mansão Maromba aparecem umas coisas estranhas aqui, hein? Show, Caião. Quantos quilos você tá, Caião? Desculpa perguntar. 7,9. 7,9? E quanto de altura? Tem 1,80 e... 1,71. É, 1,7, verdade. É até 83 quilos. É isso aí, cara. É isso aí. Quer mandar um recado aí pra alguém? Pro Brunão? Brunão aí tá sempre aí no canal dando um salve aí pra gente. Sempre aí falando comigo todo dia. Valeu, Brunão. Tamo junto e, ó. Tem que tá no ar noite comigo, hein? Bora. Vou tá lá. Vou tá lá filmando também. Valeu, Caião. Tamo junto, mano. Boa sorte esse final de semana. Fala aí, galera. Tô aqui, ó. Com a Loira do Sul, relíquia da casa da Maromba. Gente, meu sonho aparecer nesse canal. Porque toda vez eu acho que você fala... Como que é a entrada mesmo? E aí, Maromba, da sua realidade. É muito bom. Mas isso aí, Loira. Tá pra subir aí quando? Como é que tá a preparação? Cinco semanas no Arnold. Vamos buscar o Pro Card de novo. Já batemos na trave duas vezes. Quer dizer, eu só subi três vezes, né? Foi uma estreia. Trave do Pro. Trave do Pro. Se Deus quiser. Eu acho que eu tava lá em todas, se eu não me engano. Assisti todas, né? Foi no Olimpia. No Olimpia. No Rio. Não foi no Rio também? Na Expo. Foi isso aí? Esses dois. Foi na trave ali. Foi quase. E tá sofrida a preparação? Como é que tá? Deixa eu te falar. Eu não sofro. Eu sofro no off. Eu não consigo comer. Mas a finalização pra mim é perfeita. Eu curto. Eu curto o processo. Mas ansiosa já. Exato. Então daqui cinco semanas, ó. Ela vai estar no palco em busca do Pro. Mostra um pouquinho pra gente do shape aí, Loira. Tá bom, shape. Começando a ficar bom, né? Não, já tá. Já tá indo, pô. Pro bateu na trave, mas essa vez vem, hein? Essa vez, se Deus quiser, vem. Quer mandar um recado aí pra galera, Loira? Ah, eu só queria agradecer, gente. O carinho que eu tenho do pessoal, motivação do pessoal que acompanha. Que acompanha desde o início, né? Porque eu me transformei atleta. Então o pessoal acompanha até da Loira do Sul lá desde o começo. Então só agradecer o carinho de todo mundo. E ó, torcida, gente. É isso aí. Estaremos lá, Loira. Amém. Boa sorte e bom final de preparação aí. Bom, Adriano chama na fibra. Chama na fibra então aí, Adriano. Vamos. Eita. Aí sim, mano. Aí. Não vai dar uma velha. Boa, moleque. Aí sim. Mas e aí, conta aí pra nós, Adriano. O que você pretende fazer? Vai subir, não vai? Quais são os seus planos? Vou subir. Quero subir. Mas não tenho coach. Mas tô em preparação da minha mente mesmo. Eu que faço o meu protocolo. Tô seguindo na risca. Tô fazendo acontecer com o povo que eu tenho. Estou aqui por isso. Devido a comer só arroz e ovos. Comia 60 ovos por dia. Em cada refeição de 300 gramas de arroz. Então eu consumo muito carbo. Porque meu metabolismo, ele é muito acelerado. Se eu deixar de fazer uma refeição, cai muito rápido. E devido às minhas condições, pra seguir uma vida diadeta, é complicado. Eu tava desempregado, mas Deus é tão bom que com o pouco que eu tinha na mão, eu fiz acontecer. Todo mundo compartilhou, que chegou até o Togura, ele me fez o convite. Eu estou ali na mansão Maromba, fazer um acontecer. Você tá morando aqui? Tô, tô morando aqui. Fera demais. Fera demais. Fera demais, cara. Parabéns. Manda um duplo bíceps aí pra gente, vai. Tá um vácuo, galera. Bravo demais. Tá com quantos anos? Que eu vou perguntar, Adriano. 29 anos. Certo. E qual o seu peso? Tô pensando em 80 quilos. É isso aí, cara. Parabéns, viu? Parabéns pelo shape. Meu nome é Renzo, treino bato. Tenho 22 anos aí. Atleta natural. Vamos subir na última semana de maio. Vamos dar o sangue. Acabei de chegar aqui na Casa Maromba, mano. Você é louco. Muito bem recebido. Pessoal, sangue bom pra caramba. Todo mundo recebeu bem. Abraçou. E é isso, mano. Tô me metendo marcha nos travos aí, porque esse ano é o ano. Tá derretendo, hein? Você é louco, mano. Olha quem que tá passando treino. O mestre, a lenda, Edson. Conta um pouco pra nós aí, Edson. Tudo bem? Graças a Deus. Tô uma aí, rapaziada. Fortalecendo, né? Pra mim é isso, né? Eu praticamente já tô fora do paro há muitos anos, né? Na caverna, tá? Mas tá passando aí pra galera. Tão passando. Os ensinamentos. Eu quero competir ainda esse ano. Esse ano eu quero fazer... Eu quero competir esse ano, ano que vem. E definitivamente aí parar e ficar só no treinamento mesmo, né? Eu treinando e treinando o pessoal. Então é assim. E a gente procurar sempre, né? Porque essa molecada nova 7G que tá chegando aí, eles vão... Botar eles pra trabalhar, né? Olha aqui o menino aí, ó. Se liga, hein, galera. Natural, né, Edson? Não, esse é o garanto que é natural. Esse é o garanto que é natural. Caraca, moleque. É literalmente músculo pra todo canto. Incrível, Rufo. É o fio, né? E você vai pra Classic mesmo, Edson? Eu vou, porque eu tô caminhando pra Classic. É, aqui na Mansão Baromba não tá fácil, não tá mole não, galera. Os caras tão... Só que treina e treina mesmo. Will, nosso amigo aqui, fortalece, fortalece muito. Will na máxima aí. Manda um salve aí. Um grande abraço aí, só foi no canal, hein? É nóis, mano. Sempre junto. Sensacional. Tô duro, você entendeu? A gente não tem nem palavras pra falar, é um paizão pra gente aqui. Só fortalece, pediu coisa do minuto, está aqui, ó. Ô, Edson, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tá com quantos quilos, cara? Agora eu pensei ali, tô com 94. Vamos lá, hein? E qual a sua altura, desculpa? Eu tenho em 79. E idade? Em 22. É, galera. Os meninos não tão fracos, não. Bom, valeu, Enzo. Tamo junto, mano. Precisando, é nóis. É nóis, mano. O esporte aí, canal que sempre tá fechando, ajudando o pessoal, divulgando, que nem um talento ali, o Edson. Talento tremendo, mano. Escondido. Outras pessoas, tá ligado, que tem um potencial parecido, então é escondido também. E é um canal, mano, que sempre tá buscando novos talentos. Então, vale a pena você acompanhar. Vale a pena você ficar por dentro de tudo, mano. Porque, você é louco. Se não fosse canais como esse, a gente não teria novas caras no esporte. A gente não teria molecada aí que sonhava em viver de esporte. Então, tá lá, tremendo nos palcos aí, com empresas investindo. Que é o caso do Ramon, tá ligado? Que hoje representa o Brasil aí na classe physique, um dos nomes. E é isso, rapaziada. Vamos fazer a união. A união faz a força. Todo mundo se ajudando. Todo mundo se inscrevendo nos canais de fisiculturismo, notícias. O canal do Calabouço. Que a gente acabou de abrir, mano. E tá dando bom pra caramba, porque o pessoal tá gostando. Tá mesmo, o conteúdo tá legal. Tá bom, bom, bom. Então, bom mesmo. Vamos... Vamos falar disso. É, vamos fortalecer o negócio aqui. É isso. Se você ajudar, o próximo ano que você vai ser ajudado, essa é a lei, tá ligado? Não é nem pra ajudar, não é nem ser retribuído, mas só que... O mundo gira. E ele tá natural, natural, a limitação mesmo. Nós vamos deixar o Edson assim, ó, nos tempos mesmo, entendeu? Pra chegar e arrebentar. É isso aí, esse moleque tem futuro. Eu também acredito, tem futuro. Tem um belo futuro aí pela frente. Você vai ficar com ninguém que conhece todos a frente, vai aqui, vai ali. Então, você vai ficar com ninguém pra formar uma opinião. É isso aí. Vamos pra cima, hein, Zô? Tamo junto, irmão. Valeu. Valeu. Valeu.